Mais um acidente na S245, Rio Baraná, São Jorge Tiradentes. O veículo caiu aqui dentro nessa manhã de domingo. A gente vai mostrando pra você que nos acompanha. A gente tá aqui no trecho que já aconteceu dezenas de acidentes na S245. Olha só pra você ver o veículo, o gol, acabou caindo aqui as margens desse riacho. Olha só pra você ver o estado que ficou o veículo. Por sorte, ninguém se machucou. Rodovia completamente perigosa, sem acostamento, sem nenhuma barra de proteção aqui na ponte. Você vai acompanhando aqui o site Bananá Online nas redes e nas ruas, mostrando pra você o estado que ficou o veículo. Por sorte, o condutor do veículo acabou saindo ileso, mas o prejuízo ficou. É a reportagem do site Bananá Online mostrando pra você o estado que ficou o veículo dentro do Rio. Por sorte, o condutor do veículo, mais um acompanhante, saiu com vida. Bananá Online nas redes e nas ruas, mostrando os perigos da S245. Trecho que liga Rio Baraná até São Jorge de Tiradentes, sem acostamento, sem nenhuma segurança. Bananá Online, a notícia na hora que ela acontece.